Fala galera, aqui é o Beloni, estamos de volta com Lords of the Fallen e hoje eu vou passar pra vocês a localização de todos os pedaços do espelho que pra você poder restaurar ele, você vai precisar de três pedaços, mais um item que você tem que comprar ali com o Morru e esse espelho serve pra você mexer na aparência do teu personagem, né? E pra isso nós vamos fazer aqui algumas runs, nós vamos em alguns lugares pra poder buscar essas peças do espelho sendo que o primeiro lugar vai ser o elevador da galeria do Sem Sol. Então, vamos lá! Bom, chegando aqui é bem simples, só seguir o caminho que eu vou passar pra vocês aqui, não precisa matar os inimigos se quiser mate, não tem problema, você já tem que ter explorado essa área já pra liberar os atalhos mas se você quiser matar os inimigos, você pode matar, se não, é só passar de lado aqui, não tem erro, ó, bem tranquilo, tá? Só passar de lado aqui, você vai acionar o umbral aqui, né? A lanterna pra você vir pro mundo do umbral e o pedaço do espelho vai tá no corpo aqui na frente, ó, só puxar e pegar. Bom, agora nós vamos precisar viajar aqui pro local Abismos da Revelação e chegando no local aqui, o pedaço do espelho vai tá logo ali na frente mais uma vez você precisa entrar no mundo do umbral pra poder pegar o item que está no corpo, né? Só acionar aqui a lanterna pronto vai tá nesse corpo aqui na frente, só pegar. bom, agora o último pedaço vai tá aqui no depósito de Karate Inferior e chegando aqui você vai retornar o caminho bem tranquilo, é, essa parte aqui não tem inimigos nem nada já pode entrar no mundo do umbral pra você pegar o item já que o item você terá que estar no mundo do umbral não esqueça de deixar o like, hein galera, o like ajuda bastante e o item tá bem aqui, ó só pegar o item agora e aí é o seguinte nesse momento você precisa ter 8 mil de vigor pra comprar um outro item lá com o morro, tá? então você vai agora, se você não tiver 8 mil, você vai farmar 8 mil de vigor bom, depois de farmar 8 mil de vigor com os três pedaços você vai vir cá, vai colocar os pedaços do espelho e após completar, você vai comprar o item com o morro o item em questão que você vai comprar faca da renovação vai comprar o item pronto agora você terá acesso a mexer na imagem do teu personagem você vai conseguir fazer agora as modificações você volta pro mundo normal e pronto agora você tem acesso a modificar a aparência do teu personagem da forma que você quiser bom, é isso espero que tenha gostado deste vídeo não deixe de curtir, de comentar, de avaliar no mais, um forte abraço em todos vocês lembrando que tem vários vídeos aqui de Lords of the Fallen vídeos de começando bem, tutorial, coletáveis enfim, assiste, acompanha os nossos vídeos aí valeu galera